Olá amigos do canal Frucafé no YouTube, que bom estar aqui de volta com vocês e nós viemos aqui mostrar para vocês os pés de goiaba, cortibel, RG, que nós podamos aqui em março e falamos daquela matemática de colher tantos frutos com tantas gramas, tantos quilos por planta e nós queremos fazer essa contagem hoje com vocês aqui, pesar esses frutos e ver se realmente bate. Inclusive, nós temos um vídeo feito em 2017, esse vídeo já ultrapassou mais de 1 milhão e 100 mil visualizações onde a gente estava perto de um pé de goiaba, cortibel, RG, bem pequeno e nós falando de que uma sequência de poda poderia levar aquela planta até o quarto ano com mais ou menos 2, 2 metros e 20 de altura, 3 metros a quad diâmetro e poderia produzir até 100 quilos por planta, por poda ou mais. O importante é a gente lembrar que nós estamos aqui no experimento de goiaba da Frucafé aqui em Linhares esse experimento tem mais de 40 variedades de goiaba e as cortibel todas estão aqui inclusive a RG que é a mais comercial. Antes da gente entrar nos números aqui da cortibel RG, eu queria mostrar como é importante a matemática da goiaba e o experimento mostrar a cortibel RM, que amadurece antes da RG. Vamos ali mostrar os frutos, inclusive colher para a gente pesar também. Bora lá! Pessoal, só para a gente entender então a matemática da goiaba, esse talhão aqui ele foi podado na semana do dia 22 a 27 de março, portanto vamos lá, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Hoje 18 de outubro, então praticamente 200 dias mais ou menos da poda, 200 a 205 dias. A maioria das cortibel estão iniciando a maturação agora, mas a cortibel RM, que é essa aqui, ela já iniciou a maturação há praticamente 3 semanas, então já está quase terminando os frutos. Eu vou colher uma aqui para mostrar para vocês, cortibel RM. Essa cortibel, inclusive, a gente indica ela mais para as regiões mais frias e húmidas, é uma cortibel muito saborosa, um pouco de tamanho um pouco menor. É uma cortibel que dá uma média de 160 a 200 gramas, mas olha que material espetacular, realmente é uma goiaba muito interessante. E aí a gente vai, inclusive, colher aqui umas 10 frutas, quer colher aqui para nós, Claudio? Nós vamos colher frutas, umas 10 frutas para pesar, para vocês verem o peso médio dela. E também para a gente comparar com o RG. Bora colher os frutos. O difícil é não comer essa goiaba RG, né? O sabor dela é espetacular. Aqui tudo no experimento é colhido, contado. Deu aí, Claudio? 10 frutos? Bora lá então. Bora lá para a RG para a gente poder depois fazer essa média aí de produção por planta. Então, pessoal, seguindo o raciocínio da data de início da colheita, a cortibel RG nós vamos começar a colher hoje. Então, a cortibel RM, que é a mais precoce das cortibel, ela começa a amadurecer com cerca de 180 dias a partir da poda, aqui em Linhares. Numa região um pouco mais fria, pode ser que ela alongue um pouquinho mais. A RG, aqui, ela começa a produzir, ou seja, a colher o fruto a partir do dia da poda, com cerca de 200 dias. E lembrando, pessoal, da poda, esse vídeo da poda foi ao ar no dia 31 de maio, desculpa, dia 31 de março, né? Agora de 2021. Exatamente cerca de 200 dias de hoje, né? Então, pessoal, olha a beleza dessa planta de cortibel RG. Nós temos galhos aí, ó, que estão quase quebrando, né? De produção. Nós temos frutos aí que vão amadurecer ainda por mais quatro semanas, né? E temos frutos na hora de colher. E uma coisa que eu quero chamar a atenção, aqui, ó, eu falando durante a minha poda, se vocês puderam olhar esse vídeo lá no dia 31, o quanto de fruto tem aqui dentro da planta. Olha aqui, internamente. A cortibel tem essa vantagem, né? De produzir muito fruto internamente. Na poda eu falei desses ramos que você precisa, às vezes, deixar internamente na planta. Ou seja, 20% da produção dela está aqui dentro, né? E, às vezes, esses frutos internos, eles até demoram um pouco mais a amadurecer do que os externos que pegam mais luz. Mas, olha, esses galhos, olha aqui, ó, são duas plantas, né? A planta da poda que a gente fez naquele dia foi essa daqui do lado. Essa daqui, a um já estava podada, né? A planta A, olha aqui que maravilha, né? Todo ele, muito, muita fruta, né? Muita fruta. E a cortibel RG, ela tem essa vantagem, né? E aí, o importante dizer, pessoal, sempre, é que o produtor começa a colher e ele fica quatro semanas colhendo, né? Do dia que ele começa. Então, nós estamos começando a colher hoje, semana 18. Nós vamos colher aqui até por volta do dia 15 de novembro, nessas duas plantas. Então, por isso que é aquela poda programada que nós já mostramos aí para você ter goiaba o ano todo, né? Você tem que programar em cima de o tempo que leva da poda até o início da colheita e o tempo que você fica colhendo na planta. Essa matemática nós já mostramos em outros vídeos e vamos continuar mostrando em outros vídeos para vocês mais adiante. Vamos aqui, então, colher, conversar aqui com o nosso colaborador, o Cláudio, que sempre faz todo o trabalho de colheta e pesagem, né, Cláudio? Já tem quantos anos você está fazendo isso, Cláudio? É, tem... Dez anos, acho que tem mais. Mais de dez anos, né? Nós tivemos aqui um experimento de 2011, né, Cláudio? Até 2017. E agora nós estamos com o segundo, que é de 2017, vai até 2025. O Cláudio, duas vezes por semana, ele colhe as goiabas e pesa. Cláudio, você contou quantas frutas tinha nesse pé. A gente falou na poda que a gente esperava que a gente teria que, pelo menos, 200 ramos, vezes duas goiabas e meia por ramo. Então, em média, daria 500 frutos. Quanto goiaba tem aqui nessa planta Cortibel RGA? Aqui a A foi contada 682 frutas. 682? É. E a planta Cortibel RGB, quantas frutas? 704. 704. Então nós vamos colher agora umas frutas para a gente poder, Cláudio, ter uma ideia de quantos quilos vai dar nessa planta. Se o cara tiver com um palmar desse, né, Cláudio, e não buscar comprador, ele está ferrado, porque é muita goiaba, né? É muita goiaba. O cara com mil plantas dessa aqui, ele realmente vai colher muito. Nós vamos colher aqui umas frutas e aí nós vamos pesar para vocês terem uma ideia, então. Se eu tenho 682 plantas aqui e tem 704 frutas, desculpa, 682 frutos nessa planta, 704 na planta B, a gente vai ter uma ideia de quantos frutos nós vamos ter nessas duas plantas. Eu acho que nós vamos ultrapassar a nossa meta do dia da poda, né? Bora lá. Pessoal, importante, né, Cláudio, que a gente, esse final de semana, a gente teve aí um prolongamento na colheita, você pode, você colhe toda segunda e toda quinta. Hoje é segunda, né, de colher. Alguns frutos estão até um pouco mais maduros do que eu deveria, mas esse aqui, por exemplo, né, Cláudio, ele está num ponto bom de colher, no caso da RG, para o mercado aqui, local, né? Ela começando a amarelecer. Lembrar, pessoal, que a cortibel, as cortibel, de uma forma em geral, a RM, ela acelera um pouquinho mais a maturação, mas a RG, ela não pode ser colhida muito verde, né? Senão ela acaba chegando muito dura no mercado. Ela é muito firme, né? E tem um pós-colheita muito bom. Se resfriar, aqui, por exemplo, é uma fruta que está no ponto de colher para exportação, né? Nós temos produtores, clientes nossos, exportando, é uma fruta que pode ficar 30 dias resfriada ou mais. Essa aqui também. Mas essa aqui não deve ser levada para o mercado local, porque ela realmente, ela demora, ela até é menor, né? Então, a pessoa que exporta tem que vender mais caro, né? Claro, porque ela pesa menos. Agora vamos colher aqui uma fruta mais madura para vocês terem uma ideia de... de... Olha aí, né? Aqui, ó, duas frutas bem maduras, né? Você vê que esse é o ponto de comer a goiaba cortibel RG. Aqui, ó, o ponto que vai para o mercado. Olha a diferença, né? E... São frutos que vão aí ter um peso médio acima de 200 gramas, com certeza. Bora colher então, Cláudio? Vamos colher 10 frutas aqui para a gente, nessa planta, para a gente fazer uma média. Com certeza, a planta B vai ter a mesma média. Bora lá colher. normalmente, a cortibel RG não dá muitos frutos pequenos, né, Cláudio? Sempre é uma média boa. Quantos frutos tem aí, Cláudio? 12 frutos. Não tem problema. A gente pesa os 12, pega ali a cortibel RG. Bora lá levar. E aí, pessoal, a gente vai ter uma ideia da produção dessas duas plantas. Realmente, eu acho que a gente vai se surpreender. Bora lá, Cláudio. Botar na balança. Bom, pessoal, agora nós vamos tirar a teima aqui na balança, né, Cláudio? Porque aqui não tem erro. Vamos então pesar primeiro, Cláudio, a cortibel RM, né? Que é a nossa rugosa média. O papel está aqui, calculadora. Nós vamos pesar 10 frutos. Lembrando, pessoal, que a RM a gente não contou os frutos, porque a coleta já começou há três semanas. Mas o Cláudio deu uma pré-somada aqui. Ele acha que deu acima de 800 frutos tanto a planta A quanto a planta B. Então vamos ter uma ideia, né, Cláudio? Então aqui, quanto que deu aí, Cláudio? 1.810. Vou pegar aqui meu 1.810. 10 frutos, né? Então nós temos aí, vamos calcular aqui, 1.810 dividido por 10 frutos, né? 181 gramas de média, né? Então 181 gramas vezes cerca de 800 frutos na planta, né? 144 quilos de goiaba e 800 gramas vezes vezes 550 plantas por hectare, que o talha 1 está no espaçamento 3 igual é, a calculadora não somou não. Vamos voltar aqui para quilos, né? 144 quilos e 800 gramas vezes 550 plantas igual 79 toneladas e 640 quilos 79 mil 640 quilogramas por hectare. Bora lá? Goiaba pra caramba, né, Cláudio? Bora pesar a RG essa foi a RG então nós estamos aí se a gente considerar 79 toneladas numa coleta considerando que a gente tem uma coleta e meia por ano é muita goiaba vamos lá, RG né? Então a RG deu um peso médio por fruto de 181 gramas realmente ela nas regiões mais frias o fruto da RM costuma atingir um tamanho um pouquinho maior, né? Aqui a gente sempre tem uns sabiás uns lentivis uns canarinhos, né? Falando junto com a gente nos vídeos agora mesmo é canarinho, né, Cláudio? Olha aí, pessoal então vamos lá a cortibel planta a 2,570 gramas então 2,570 gramas dividido por 10 frutos igual 257 gramas de média pode tirar, Cláudio? 257 gramas de média, né? a planta foram 682 dois frutos né, Cláudio? Igual a 175 quilos e 274 gramas muita goiaba 175 ponto 227 gramas vezes 550 plantas por hectare nossa vou fazer isso de novo deu mais de 90 tonal peraí vamos fazer isso aqui de novo é muita coisa 175 ponto 274 vezes 550 plantas 96 toneladas e 400 quilos cortibel planta vamos pesar a planta B lembrando pessoal que essas plantas estão com cerca de 4 anos de idade 4 anos agora e 4 meses mais ou menos elas são de elas são de março a abril de 2017 o plantio ela estava exatamente com 4 anos quando foi feita a poda exatamente a planta B então 2 quilos e 480 gramas né Cláudio 10 frutos 2 quilos e 480 dividido por 10 frutos então ela pesou 248 gramas por fruto de média né vezes 704 frutos né Cláudio a planta B 248 gramas vezes 704 frutos igual 174 kg e 592 174 de média né por planta 174 kg 174.592 vezes 550 plantas por hectare 96 toneladas e 25 kg olha que interessante né a planta cortibel A a média do fruto foi 9 gramas a mais Cláudio por fruto porém ela tinha cerca de 30 frutos menos né e a cortibel RG da planta B ela tinha ela pesou 9 gramas menos mas ela tinha mais frutos por planta no final nós tivemos uma diferença de menos de 300 kg por hectare quer dizer muito homogênea a produção né então pessoal realmente nós vamos deixar esses números aqui na descrição do vídeo para vocês para vocês poderem observar isso outra coisa muito importante é que todos os dados levantados aqui no experimento de Goiaba da Frucafé todos estão já foi feito três passados o Cláudio anotou todos eles né Cláudio com detalhes inclusive doença e tudo nós vamos mostrar um vídeo mais adiante aí vocês vão vendo o Cláudio fazendo esse trabalho e todo esse trabalho vai ser apresentado num grande dia de campo aqui em breve ainda 2021 provavelmente desculpa em 2022 ou no primeiro semestre ou no segundo semestre de 2022 certo eu ainda vou aqui cortar aqui uma RG né para vocês verem eu cortei uma RM realmente a RG ela tem uma cor espetacular também né ela está até menos madura do que a RM RG significa rugosa grande né e realmente a RG tem encantado aí o comércio do Brasil e uma coisa mais interessante né ela está apresentando um pigmento a mais de cor do que a paluma até 12% mais polpa né e também ela exige menos açúcar para fazer o doce pessoal números não aumentem né e o que eu falei em 2017 nós falamos em 31 de março no vídeo da poda do dia 31 de março e agora nós mostramos os números então se você é é cliente para o café você vai levar junto com as mudas um protocolo mesmo protocolo que nós usamos aqui para chegar nessa produtividade o protocolo da adubação da pulverização e tudo mais né às vezes vocês insistem em querer que a gente coloque esse protocolo no canal mas a legislação brasileira não permite que você faça recomendação de defensivos pela internet isso tem que ser feito por um engenheiro agrônomo um técnico agrícola numa loja agrícola ou numa instituição de pesquisa ou extensão rural pública ok espero que vocês tenham gostado do vídeo quem gostou deixa aí a curtida compartilhe com seus amigos não deixe de se inscrever no canal para você receber os avisos toda semana toque no sininho que aí você recebe o aviso na hora que o vídeo é publicado toda segunda-feira às 19 horas e quinta-feira às 19 horas e se você quiser comprar mudas aí no varejo a Frucafé não atende varejo mas tem uma loja agora parceira chamada as plantas online que você pode entrar no site comprar muda e vai ser entregue na sua casa em qualquer lugar do Brasil um grande abraço eu fico aqui com a Cortibel RG saboreando aqui e o Claudio vai continuar aqui esse trabalho fantástico que é coletar essas informações aqui para a gente entregar para todo o Brasil lembrando né Claudio que nós temos 55 goiaba Cortibel aqui conosco e foi um trabalho que o seu Zé Corti fez em parceria exclusiva com a Frucafé um grande abraço a todos obrigado Claudio e até o próximo vídeo se Deus quiser humm humm